E a nossa missão aqui é apresentar um assunto antigo de uma maneira nova, que é o polêmico, o antigo e o tão querido Ligação Santos-Guarujá. A importância de nós restabelecermos um ponto em comum para que essa obra aconteça. Trazemos aqui fatos novos, trazemos aqui alguma parte da história em que há um conflito entre vamos construir ponte ou vamos construir túnel, trazemos um horizonte. A importância é de que nós estamos próximos a um enorme colapso logístico que pode parar a movimentação, a mobilidade das duas ilhas.